Salve Maria Imaculada! Curta este vídeo, comente e compartilhe. Isso vai permitir que o YouTube sugira este vídeo, esta mensagem, para novas pessoas. Então, ajude, fazendo com que novas pessoas também recebam o Santo Evangelho. Evangelho de hoje desta terça-feira, dia 8 de setembro. Hoje é a festa da Natividade de Nossa Senhora, do nascimento de Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Evangelho segundo São Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 16 e 18 a 23. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaac. Isaac foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos. Judá foi o pai de Fares e Zara. Fares foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Aram. Aram foi o pai de Aminadabe. Aminadabe foi o pai de Nasson. Nasson foi o pai de Salmão. Salmão foi o pai de Boós. Com Rute, Boós foi o pai de Obede. Obede foi o pai de Gessé. Gessé foi o pai do rei Davi. Davi, com a mulher de Urias, foi o pai de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Osias. Osias foi o pai de Joatão. Joatão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliassim. Eliassim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento com José. Antes de viverem juntos, ela encontrou-se grávida, por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo homem justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto ele tomava essa decisão, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você o chamará com o nome de Jesus, Deus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha falado por meio do profeta. Eis que a Virgem vai engravidar e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emmanuel, que traduzido significa Deus conosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, então vemos neste santo evangelho de hoje, deste dia 8, desta festa do nascimento de Maria de Nossa Senhora. Acompanhamos aqui a árvore genealógica de Jesus, Deus, desde Abraão, a origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, desde Abraão até o nascimento de Jesus, vindo de Maria, de Nossa Senhora. José, seu esposo, um homem justo, José não querendo denunciá-la, pois Maria havia ficado grávida antes de eles estarem juntos. Mas havia ficado grávida pela ação do Espírito Santo de Deus. E resolveu, então, José abandonar Maria em segredo. E enquanto ele estava ali pensando, tomando essa decisão, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Por isso que nós temos algumas imagens de São José dormindo. Representa aí São José que, em sonhos, recebeu o anjo do Senhor, e no sonho o anjo apareceu lhe dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado provém do Espírito Santo. E ela vai dar à luz um filho e você o chamará com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso para se cumprir o que tinha sido falado por meio do profeta, não é mesmo? Eis que a Virgem vai engravidar e dar à luz um filho e o chamarão com o nome de Emmanuel. Emmanuel que, traduzido, significa Deus conosco. Jesus que está sempre conosco, sempre caminhando ao nosso lado. Nunca estamos sozinhos. Jesus nunca nos abandona. Tenha esta certeza. Você tem um Deus que é Pai, que te ama e que caminha contigo em todos os momentos. E nos momentos de dificuldade, lhe carrega no colo, o ajudando, o auxiliando. É nesses momentos onde somos fracos, onde nos deparamos com a nossa fraqueza, com a nossa pequenez. É aí que somos fortes, porque nos entregamos plenamente, completamente nos braços do Pai. E Ele vai nos carregar no colo e fará o melhor. Por isso, é nesses momentos que somos fortes. Nesses momentos de fraqueza, somos fortes, porque Deus nos carrega no colo. E essa festa de hoje, a festa da natividade, do nascimento de Maria, ela tem origem no século V. E foi construída em Jerusalém, uma igreja no lugar onde havia a casa ali de Joaquim, de Santana, os pais de Nossa Senhora, né, Joaquim e Ana. E mais tarde, outra igreja foi aí edificada e recebia grande número de peregrinos que iam ali venerar o nascimento de Maria. No Ocidente, a festa, ela foi acolhida pela Igreja de Roma ao longo do século VII. Difundida por toda a Europa, se tornou a partir da Idade Média uma festa muito valorizada. E, ao olharmos, ao contemplarmos o nascimento de Maria, São João da Macena, ele diz, Deus olha e admira a menina que descansa tranquila nos braços de Santana e a prepara para o futuro. Um dia, ela vai dar à luz aquele que o universo não pôde conter. Sim, neste dia do nascimento de Maria, olhemos para esta jovem, olhemos para este bebê, né, este nascimento, a Virgem Maria, o nascimento de Nossa Senhora, como aquela pessoa toda especial, a Imaculada, sem manchas, sem a mancha do pecado, toda límpida, toda pura e que se entregou plenamente a Deus. Se entregou completamente aos planos do Pai. E a exemplo de Nossa Senhora é que a gente possa hoje e sempre nos entregarmos, sem reservas. Nos entregarmos plenamente aos planos de Deus, aos planos do Pai. E creia, se nos consagrarmos à Virgem Maria, à Virgem Imaculada, tenha a certeza que ela vai conduzir os seus passos para que você também se entregue plenamente a Deus, dizendo o seu sim pleno, assim como Nossa Senhora disse o seu sim à vontade de Deus, que ela possa hoje sempre nos auxiliar. a dizermos o nosso sim, não só hoje, mas todos os dias de nossa vida. Um sim pleno ao projeto do Pai. Salve Maria Imaculada! Você curtiu este vídeo? Então deixe aí o seu like, o seu joinha, comente e compartilhe, permitindo que o Evangelho chegue para mais pessoas. Se inscreva em nosso canal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho